Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. E hoje o vídeo é falando tudo sobre artrite reumatoide. Aliás, o canal aqui vai estar fazendo por etapas, então vai ter a parte 1, parte 2, parte 3, se eu não me engano, acho que vai ter a parte 4, porque eu fiz mais detalhado, mais elaborado, para não ficar nenhuma dúvida. Então, o canal que eu estou fazendo, é vários temas assim, né, onde tem várias partes, para que fique mais detalhado, para que possa tirar todas as dúvidas, não só da artrite reumatoide, que eu estou fazendo isso, mas eu já fiz, se eu não me engano, da epicontilite lateral, já fiz de outros vídeos também. Se eu não me engano, acho que da fibromialgia também tem várias partes, e do artrite tem mais partes, porque eu resolvi fazer mais detalhado aí. Então, se você, assim como eu, foi diagnosticado com artrite reumatoide, tem muitas dúvidas ainda dos sintomas, dos tratamentos, qual o medicamento que vai tomar, se vai ter deformidade, se não vai ter, enfim. Então, eu te convido para assistir o vídeo até o final e assistir todas as etapas que vai estar por vir aí. Então, tudo sobre artrite reumatoide, parte 1, e eu quero que você assista, e se você gostar, deixa o seu like, deixa a sua opinião, como que está sendo o seu tratamento, e no final do vídeo eu volto para a gente conversar um pouquinho mais a respeito do vídeo. Tudo sobre artrite reumatoide, parte 1. Bora lá para o vídeo? O que é artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, que geralmente afeta as pequenas articulações das mãos e dos pés. Ela interfere no revestimento dessas articulações, causando um inchaço doloroso, que pode eventualmente resultar em erosão, óssea e deformidade articular. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, ou seja, que faz com que o seu sistema imunológico do corpo ataque os tecidos saudáveis por engano. Além de causar problema nas juntas, a artrite, em alguns casos, pode afetar outros órgãos do corpo, como a pele, os olhos, pulmão e os vasos sanguíneos. A artrite reumatoide afeta cerca de 1% da população e qualquer pessoa pode desenvolver a doença, desde crianças até idosos. Na infância, entre 2 e 15 anos, o quadro é chamado de artrite juvenil. Na fase adulta, recebe o nome de artrite reumatoide. A doença costuma se manifestar com maior frequência entre as mulheres. Isso acontece por causa do fator hormonal, pois o estrogênio pode mexer com o sistema imune da mulher. Mas essa afirmação ainda está sendo estudada. A incidência de artrite reumatoide é de 3 mulheres para cada uma. Causas. Diferentes fatores podem causar artrite reumatoide. O principal é ter um grau de parentesco com pessoas que têm a doença. A carga genética passada de pai para filho pode conter genes que estão associados à artrite. Além dos fatores genéticos, a artrite reumatoide também pode estar associada a infecções virais e bacteriana. Vírus e bactérias podem cair na corrente sanguínea e desencandear um desequilíbrio no sistema imunológico, resultando assim num quadro de artrite reumatoide. As infecções urinárias, dores de dente, dores de garganta, são alguns dos fatores que podem levar ao problema. O cigarro também pode ser visto como um facilitador para o desenvolvimento da artrite. Inclusive pessoas que não fumam, mas têm contatos com fumantes, também correm esses riscos. Os especialistas dizem que até mesmo fatores ambientais podem ser um gatilho para o desenvolvimento da artrite reumatoide. Poluentes, como a sílica, elemento principal que constitui a areia, são alguns dos fatos que podem predispor à doença. Fatores de risco São diversos fatores de risco para o aparecimento da artrite reumatoide. Entre eles estão, se uma mulher, uma vez que a doença afeta três vezes mais que os homens, ela está predisposta a ter artrite reumatoide. Ter parentes próximos com artrite reumatoide, esse é um fator que não é absoluto. Existe apenas uma chance maior de ter a doença comparando-se com alguém que não tenha nenhum caso na família. Pessoas que fumam, mesmo que seja apenas fumante passivo, ou seja, aqueles que estão em ambientes em que pessoas estão fumando. Pessoas expostas a poluentes do tipo que eu já havia dito a sílica. Pessoas obesas. Sintomas de artrite reumatoide Os sinais e sintomas da artrite são dor nas articulações dos dedos das mãos e pés, dor nas articulações dos joelhos de tornozelos, dor nas articulações dos cotovelos e ombros, na região do quadril, inchaço, aumento da temperatura nas articulações, rigidez pela manhã, que pode durar horas, caroços firmes dos tecidos sob a pele dos braços, chamados de nódulos reumatoides, rigidez e dificuldade para movimentar certas articulações no período da manhã, fadiga, febre, perda de peso não intencional. Os sinais e sintomas da artrite podem variar em termos de gravidade e também podem ser interminentes, ou seja, aparecer e desaparecer em seguidas. Períodos de maior atividade da doença, chamadas de crises, alternam-se com os períodos de remissão relativa, quando o inchaço e a dor nas juntas desaparecem ou ficam menos frequentes. Além disso, a inatividade da doença também pode ser percebida nos exames de laboratório. Bom, outras coisas também podem ter causados aí os sintomas da artrite hematóide, porque elas costumam se manifestar primeiramente nas juntas menores, como as juntas que ligam os dedos das mãos e os dedos dos pés. À medida da doença vai progredindo, os sintomas podem se espalhar para os pulsos, joelhos, tornozelos, cotovelos, quadris e ombros. Na maioria das vezes, os sintomas se manifestam nas juntas em ambos os lados do corpo. Buscando ajuda médica. Marque uma consulta com seu médico se você tiver desconforto persistente, inchaço nas articulações e algum dos sintomas que eu já acabei de citar. Na consulta médica, os especialistas podem diagnosticar artrite, pode ser um clínico geral ou um hematologista. Estar preparado para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. É importante chegar ao consultório médico algumas informações. Ter uma lista com todos os sintomas, há quanto tempo eles apareceram, um histórico médico aí se você tiver algum outro problema de saúde ou se você toma alguma medicação com regularidade, informações sobre os problemas de saúde dos seus pais ou irmãos, perguntas que você quer fazer ao médico e, se possível, levar uma acompanhante. O médico provavelmente vai fazer uma série de perguntas como quando os sintomas começaram, se sofreu alguma alteração ao longo do tempo, que articulações são afetadas, quais atividades tornam seus sintomas melhores ou piores, se seus sintomas interferem na tarefa do dia a dia, o uso da medicação para o livro da dor, se você está utilizando e qual é essa medicação, se você acorda à noite pelo fato de sentir dor, se a dor articular inflamatória afeta o seu sono. Também é importante levar suas dúvidas para o consultório por escrito, começando pelas mais importantes. Isso vai garantir que você conseguirá respostas para todas as suas dúvidas relevantes antes da consulta acabar. Até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal, gostou da parte 1, tudo sobre artrite reumatoide? Gente, lembrando que a gente não deve brincar com os sintomas, né? Se você está no início, está sentindo alguns sintomas parecidos, procure logo um médico especialista para você estar começando o seu tratamento logo, porque não é fácil, gente. Não é fácil, vocês sabem disso. E viver com dor, com deformidade, com limitações, é muito complicado. Sem contar que a parte da saúde não ajuda muito, né? Em relação a medicamentos e tratamentos. Então, é bem limitado e a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Lembrando que, como eu já havia dito no começo do vídeo, eu fiz em várias etapas para ficar bem explicadinho. Já tem vídeos aqui, assim, no início do canal, já tem vídeos falando sobre artrite, mas esse é bem detalhado mesmo. Espero muito poder tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Deixa aqui nos comentários como que está sendo o seu tratamento em relação a artrite reumatoide. Se você tem outra enfermidade aí também, fica à vontade para compartilhar com a gente aqui nos comentários. Tá bom, gente? Lembrando que os vídeos aqui do artrite reumatoide é de segunda a sexta-feira, às oito da noite. No domingo, ao vivo também, às oito da noite, tá? Amanhã tem a parte dois, aí vocês vão vendo detalhadamente, para não ficar um vídeo tão longo e tão cansativo, tá bom? Não esqueça do joinha se você chegou até aqui o final do vídeo e está gostando. Não esquece, a gente ajuda muito aqui o canal, tá bom? E como que está todo mundo? Como que vocês estão aí, gente? Deve ter que se acolher tanto para perguntar, né? Gente, as pessoas estão perguntando lá no Instagram que eu ando com a cara muito abatida, que eu estou bem debilitada, com uma crise bem forte, por causa da artrite, tá, gente? Então, eu peço mil desculpas. Você não estou com a cara muito legal, ando descabelado, ó, o cabelo caindo. Então, desculpa, tá, gente? Reflexo do óculos, como sempre. Eu ando muito abatida por causa disso. Eu estou numa crise brava, assim, pouco sono, muito indisposição. Então, vocês que têm artrite ou outra doença relacionada, sabe como que é as crises, tá? Quero mandar um beijo para a Ilda Paula. É isso, Ilda, tudo bem? Ela está comentando que ela fez todos os exames e nenhuma da fibromialgia, mas os médicos que ela passou, todos falam que a fibromialgia... Fala que a fibromialgia ainda não conseguiu. Ah, fala que você tem a fibromialgia, mas você ainda não conseguiu o remédio, né, Ilda? Vamos torcer para que tenha conseguido, tá, meu amor? Força aí, tá? Não é fácil, né, gente? Conviver com dor e desconforto. Um beijo para você, Ilda. Um grande abraço para o Roserval Moura Santana. Gente, é no vídeo sobre a fibromialgia, tá? Os comentários. O Roserval Moura Santana, seja bem-vindo. Se não me engano, acho que é a primeira vez que você comenta aqui no canal. Seja muito bem-vindo, Roserval. Espero muito que você esteja gostando dos vídeos do canal aqui, tá? Ele falou que ele tem a fibromialgia e ele ficou muito pior quando ele se acidentou. Essa doença veio do inferno. E olha que eu não sou um cara fraco. Mas essa doença é simplesmente horrível. Força aí, meu amigo. É realmente... Derruba, gente. Derruba. Sabe? Derruba demais. Eu quero saber da Dona Fran como que tá aí os raios-x. Tá tudo certo, Dona Fran? Beijinho no coração para a senhora, tá? A minha amiga Maria Célia Amorim. Que ela fala que ela já tem o combo dessas doenças. A Clary Cabral falou que ela tem o pacote completo. Artrite, reumatoide, fibromialgia, depressão. Ô, meu... Força. Nossa, gente. Já tem tudo isso, Clary. Ela falou que ela já... Ela tinha comentado que ela não aguenta fazer exercício. Nenhum reumatologista que trata artrite reumatoide que descobre a fibromialgia tem passado os dias doloridos. Mas temos Deus e fé de vitórias em nossas vidas. Que nos dá força. Beijo com Deus. Ela tem apneia. E grave. A dorme com o aparelho... Ah, um aparelho CPV. Foi o que eu tinha perguntado, né? Pra respirar. Sem um aparelho para... Ô, meu Deus. Clary. Força aí. Gente, usa o aparelho pra respirar, pra dormir. Senhor misericordioso. Força aí, Clary. Beijo no seu coração. A Inês Machado. Ela colocada em fibromialgia, artrose nos joelhos, lupo, transtorno bipolar e transtorno borderline. Eu vou anotar esses nomes pra eu poder fazer um vídeo detalhado, tá? Inês, beijo no seu coração. A Neuza Aparecida também. Comentando que ela tem a fibromialgia e a espondilite anquilosante. Gente, não é fácil. Conviver com tantos diagnósticos aí. Que acaba com a gente de tantas maneiras. Tantas, tantas, tantas maneiras. Que eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Não é fácil. Não é fácil, gente. Vocês sabem, né? Vocês estão por dentro de tudo aí. Das doenças. E estão a par dos sintomas de tudo, né? Não é fácil, gente. E eu tô bem debilitada. Por isso que eu peço mil perdões pra vocês, tá? Mil perdões mesmo. Que eu tô assim, numa fase bem crítica mesmo, gente. Em relação à artrite. Eu quero agradecer de coração mais uma vez. Vocês que estão aí comentando nos vídeos. Dando like. Se inscrevendo. Fazendo parte do artrite hematóide. Me ajuda muito. E ajuda outras pessoas a descobrirem aí mais informações de uma maneira que possam entender, tá? Eu quero mandar um beijo no coração de cada um dos meus inscritos. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida e a sua saúde. Pra que os seus exames estejam tudo certinho. Pra que você tome seus medicamentos e melhore bastante. Pode ter certeza. Que tudo vai dar certo nessa vida, né? A gente fica abatido, mas faz parte da vida, né? Um beijo no coração de vocês. Deixe nos comentários aqui, se você quer algum vídeo detalhado. Segue lá o artrite hematóide nas redes sociais. Tá aqui embaixo, tá? Tem o e-mail, tem o endereço. Tem tudo que vocês precisarem, tá bom? Vai lá no grupo do WhatsApp também, participa. Se você quiser ser membro do canal, você ativa o botão aqui. E você ajuda o canal aí, sendo um patrocinador, sendo um membro. E você aí tem acesso aos meus vídeos aqui do dia a dia. Que eu gravo aqui em casa, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã com parte 2. Tudo sobre artrite hematóide. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.